Alô Bahia, alô São Paulo, alô Brasil, alô meu povo, alô meus seguidores que está sempre ligado na TV Gabiru Bahia. O programa Gabiru Repórter vai trazer hoje uma informação assim, uma matéria bem exótica, bem diferente das demais que eu apresento aqui nesse programa. Mas antes, eu peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal, compartilhem com os amigos. Assim, vocês vão ajudar a nós, da nossa equipe, ajudar as pessoas que precisam, através de uma informação, através de um auxílio, ajudando alguém a divulgar o trabalho deles, ajudar as pessoas que estão desaparecidas e outras pessoas que pedem auxílio porque estão precisando de uma ajuda. E o nosso canal está aqui para fazer esse trabalho. Mas dependemos de você se inscrever, compartilhar com os amigos. O programa Gabiru Repórter foi até São Paulo, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, estou aqui na Bahia, em São Paulo, numa feira chamada Feira Erótica. Uma feira diferente das demais, uma feira totalmente diferente. Feira Erótica. Quem vê esse nome de Feira Erótica já pensa em sacanagem. Mas não é. Veja o que pode acontecer nessa Feira Erótica. Pessoas que sentem prazeres, uns prazeres diferentes. Uns prazeres que, pra nós, ou pra muitas pessoas, é uma coisa assim, sabe, absurda. Mas pra outras pessoas, é totalmente normal. Só você vê na tela, aqui, na TV Gabiru e no programa Gabiru Repórter. Veja na tela. E agora eu vou mostrar, opa, Feira, olha que continua todo o vapor. Agora eu vou mostrar o resultado daquela matéria que eu mostrei há poucas horas. Porque essa jovem bonita, sensual, que ela estava deitada aqui sobre o solo. E ela estava, realmente, tudo isso aqui é borra de vela, é isso mesmo? É vela. São borra de vela. E a riz de cera é cera, né? Cera. E a jovem aí, tá tirando agora, pra ver se tá queimado ou não. Vamos ver. Vamos ver. Você pode ver aonde você passa a mão. Aqui ainda tá quente, então a gente não tira agora. Aqui, ó. Onde já esfriou, ela vai craquelando. Então é aonde você já pode tirar. Posso passar a mão aqui, esse lugarzinho aqui? Pode, pode. Pode passar. Pergunta pra ela se tá doendo. Tá doendo, mô? Não. Não? Não. Não tá doendo. E o que você tá se sentindo na hora que ela tá tirando isso aí? Porque o prazer já foi mesmo. É quando tá pingando. É quando tá pingando. Nossa, nossa. Pode ver que a pele dela tá normal, totalmente com certeza. O meu tá na bolsa. Mostra pra gente, mostra pra gente aqui. Que coisa de maluco é esse aqui? Agora, agora... É assim que você tira a vela. É assim que tira a vela. Agora, ela pode mostrar a frente também aqui pra gente? Pode? Pode ver? Mostrar a frente dela? O rosto? Pode? Pode. Você quer mostrar? Vira um pouquinho, vira um pouquinho. Isso aqui é só vela mesmo. É só cera. Vela e tesão, né? Vela e muito tesão. Muito mesmo? Muito. Você tem vontade de ter um homem sobre você, na hora? É só um tesão assim, homenzânio? Não, eu não sei de homem pra ter tesão. O que você... O que precisa sem ser um homem pra ter tesão? Como se não tem? Você falou que não precisa de um homem pra ter tesão? Eu não preciso de um homem pra ter tesão. O tesão é meu. Certo. Eu tenho prazer do que eu indivíduo pra eu ter. E o seu maior... E a forma de você sentir esse tesão? Eu sinto prazer com a dor. Com a dor. Certo. É uma que você tá sentindo agora. Isso. Nesse momento, não. Certo. Agora, outra forma que você sente tesão? O spank. O spank. Como é que é esse spank, ô Josi? Uma sua. Você gosta de... Uma chicotada. Aí você sente também tesão. Prazer. Muito. A parte de gozar. Nossa. Agora, me fala pra mim. Isso você pode praticar quantas vezes por mês? O spank. De uma forma segura, umas duas, três vezes por mês. Duas, três vezes por mês. Por semana. Por semana? Sim. Por semana. Agora, e essa da vela? Pode ser... Pode ser todos os dias. Pode ser todos os dias se quiser. Sim. Pra ter um prazer mesmo, momentâneo. Assim, extraordinário. Extrapolado. Se você ainda não viu tudo, agora você tá vendo. Uma jovem, cheia de vela, cheia de borra de cera daqui, quente mesmo, quente, né? No caso, uma depilação pra você é normal? Não. Dói. Dói? Dói. Tudo na verdade dói. Tudo na verdade dói. O que eu encaro de frente é a dor que eu tenho. De forma psicológica. Psicológica que eu tenho pra dor. A minha relação com a dor, a minha relação com a dor no spank, não é uma relação que eu tenho em uma depilação. A minha depilação dói. Se alguém bater em você, vai doer. E você não vai sentir prazer. Você vai sentir prazer só quando ela te bata ou quando alguém que você permite que bata. Exatamente. Exatamente isso, né? Então tá bom. Então era isso que a gente queria saber. Tá bonito aqui, tá lindo. Ela tá usando uma faca aí. Eu já tô com medo dessa faca dela aqui. E vamos sair porque senão ela já tá com a faca na mão. Corta. Quer aproveitar a vela? Ela já quer aproveitar a vela pra colocar em mim. Corta porque a gente tá indo embora e amanhã a gente volta, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, valeu. Essa reportagem demorou muito pra ser realizada porque foi difícil entender como uma pessoa gosta de ter prazer dessa maneira. Mas cada um tem a maneira, a forma de se expressar e de satisfazer do jeito que quiser. Eu fico por aqui desejando você uma ótima tarde, paz e sorriso. Que Deus abençoe. E amanhã eu estou de volta com mais um programa Gabiru Report, aqui na TV Gabiru Bahia. Até lá.